E o marido que saiu de casa e quando voltou encontrou a esposa desmaiada no sofá, não sabendo ele que ela tinha falecido. Imagina o susto? Vamos ver. Uma morte a esclarecer foi registrada neste final de semana ali no bairro Jardim Flamboyant. Uma mulher que estava reclamando de problemas de saúde acabou comentando com o esposo que não estava se sentindo bem. Passou pela UPA, fez os testes de Covid e deu negativo. Mas mesmo assim reclamava de muitas dores de cabeça e dores nas costas. A suspeita era de que a mulher estivesse com um dengue. Na data de sábado, de sexta para sábado, ela acabou reclamando que não se sentia muito bem. Tomou um remédio e foi deitar no sofá, na sala da residência. Por volta das 8 horas e 30 minutos, assim que o marido acordou, viu que a esposa já estava sem vida. Ligou para o SAMU e para a polícia militar. A polícia civil fez o trabalho de príncipe e viu que a vítima não tinha sinais de violência. O inquérito foi aberto pela primeira delegacia de polícia civil e o caso será investigado, tanto pela terceira delegacia, que é a titular da área, quanto pela DAM. Acredita-se que a morte tenha sido em decorrência de causas naturais. Mas o inquérito foi aberto e o laudo deverá sair em 30 dias.